Essa semana a gente está fazendo essa campanha, os menores de 15 anos, todas as crianças que estão agendadas nas consultas da pediatria vão ser triadas para fazer esse exame. O que conta? É de verificação do exame clínico, se tem manchas e alguns exames sensíveis, de sensibilidade que a gente vai estar fazendo. Quem não sabe o que é rancenias e o que é a doença? Então, é uma doença que é causada por um bacilo, que a gente precisa ter convivência com uma pessoa que já está contaminada por um longo período de tempo e aí esse bacilo ataca mais ou menos os nervos, assim, perdendo a sensibilidade. No ano passado foram diagnosticados sete casos da doença na cidade, por isso a necessidade desse diagnóstico? Então, a gente está reforçando para um diagnóstico precoce. Então, assim, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, você tem uma maior chance de tratamento mais rápido, né? Um tratamento é longo, de nove até doze meses, dependendo da forma, e aí você previne as incapacidades que podem surgir com a evolução da doença. E o tratamento é feito com remédio? Como funciona? É um remédio, está disponibilizado em toda a rede pública do município. Você vai fazer um outro diagnóstico confirmatório, tem um outro exame de laboratório para ser feito e esse tratamento é acompanhado na unidade de saúde. Basta comparecer amanhã até às cinco horas da tarde? Na unidade básica de saúde, mais próxima da sua casa. Então, vamos lá.